Mensagem do Céu Contra Israel, queridos As escrituras dizem Eu abençoarei os que vos abençoar E amaldiçoarei os que amaldiçoarem Queridos, eu gosto de Tratar as questões de Israel Muito parecidas com as que eu trato Da vida de pastores Quando me chegam denúncias Quando me chegam pessoas falando mal De ministérios Eu costumo tratar da mesma maneira Queridos, eu não vou falar mal de autoridades Queridos, não é? Eu não posso, eu não sei se essa pessoa Foi ungida, não é? Shaul foi ungido, ficou louco, maluco De pedra, não é? Ficou ali, possesso Possesso não, opresso de um espírito maligno Que vinha sobre ele E atormentava a vida dele de uma maneira terrível Porém, Davi jamais Jamais se levantou Contra Shaul, não é? Jamais se levantou contra Shaul Queridos, olha, pode me mandar e-mail De estar construindo o templo Que está fazendo isso Queridos, eu não posso me posicionar Contra a vida das pessoas Eu vou te orientar ao teu procedimento Mas eu jamais vou me levantar contra a vida de ninguém Eu não sei se essas pessoas foram ungidas Elas podem ter se afastado Claro, efetivamente Eu vejo alguns testemunhos Evidentemente que nós sabemos Que essas pessoas se afastaram Mas, queridos, é muito complicado Falar de alguém que foi ungido Não é? Eu quero orientar a você o caminho da bênção O caminho da Shaul Você não fale mal das pessoas Queridos, mas está roubando o céu Mas está... Queridos, eles vão se ver com o Senhor Eles vão se ver com o Eterno Com o Todo-Poderoso Não vamos permitir que a maldade dele Se torne maldição nas nossas vidas Não é? Lembre-se de Shaul, queridos Lembre-se do rei Shaul Como era reconhecido em Israel Porém, jamais reconhecido como rei Direito do Todo-Poderoso Lembre-se que Davi Jamais ousou se levantar Contra a vida de Shaul Contra a vida do rei Shaul Queridos, façam isso Procedam assim Eu busco o vosso interesse Eu não busco nada que seja meu próprio Queridos, quando eu oriento isso para vocês Não é? Muitos que ouvem aqui o programa Não são nem membros do Ministério Som do Céu E eu estou buscando realmente para a sua vida Frutos que enriqueçam a tua eternidade Não fale mal de lideranças Você não sabe se eles foram ungidos, queridos Não faça isso, não é? Nós podemos falar da atitude A atitude está errada Eu posso falar do roubo Mas eu não posso falar do roubador Tá bom, meus queridos? Eu posso falar daquele que Da ação de estar fazendo uma Enfim, um enxerto em relação às coisas do eterno E o eterno não precisa de nada que seja acrescido A palavra dele, nem a conduta dele Não é, meus amados? Mas eu não posso falar contra essas pessoas Eu espero que vocês compreendam isso, não é? Quero começar lendo com vocês Errodá, Judas, não é? Versículo 17 Errodá não tem capítulos Tem um único É uma carta pequena Mas com conteúdo, queridos Meu pai, olha, eu acredito que para estudar O livro de Errodá Com todas as citações que ele faz Nós precisaríamos pelo menos um mês Um mês De estudo Acerca dessa carta Porque é uma carta Extremamente profunda Extremamente profunda Tanto em Iacov De nosso Senhor De nosso Senhor Yeshua Hamashir Os quais vos dizem No último tempo Haverá escarnecedores Andando segundo as suas ímpias paixões São esses os que promovem divisões sensuais Que não têm o espírito Vós, porém, amados Edificando-vos na vossa fé santíssima Orando todo o tempo Na aruá Acorda este Espírito Santo Guardai-vos no amor de Deus Esperando a misericórdia de nosso Senhor Yeshua Hamashir Para a vida eterna E compadecei-vos de alguns Que estão na dúvida E salvai-os Arrebatando-os do fogo Quanto ao outro Sede também compassivos Em temor Detestando até a roupa Contaminada pela carne Então, queridos Eu não vou Tratar aqui acerca de contaminação Mas eu vou tratar Acerca dessas pessoas Que elas causam divisões E causam divisões Muitas vezes Voltado para o sentido Divisões sensuais Não é, queridos? Então, essas pessoas Elas vão tratar com você Coisas que você pode sentir Queridos Vai tratar nas suas emoções A sensualidade, meus amados Não é apenas de conotação sexual Não é? Tudo que é sensível Faz parte do que é o sensual Dentro desse contexto Que se encontra aqui nas escrituras Então, assim Esses são os que promovem Divisões Divisões que vão mexer Com as suas emoções Uma coisa que pode promover Uma divisão É eu, por exemplo Eu sou contra A teologia da prosperidade Ou seja, a prosperidade Queridos, eu tenho um contexto Muito complexo Em relação a eu, por exemplo Olhar e nominar uma pessoa Em relação à prosperidade Que ela possui Não é, meus amados? Eu tenho pessoas Extremamente humildes Não é, assim Extremamente simples Pessoas sem condições Sem recursos Nenhum desse mundo Mas com amor Um coração Uma doação Pessoal Particular Pessoas que muitas vezes Não Essa semana Atrás Eu fiquei extremamente Commovida com uma pessoa Ela está atravessando Um momento muito difícil Queridos Na vida dela Muito difícil E ela chegou para mim Com um cachecol E disse assim Olha Eu fiz para você isso E queridos Não é o fato De eu ter recebido Em nome de Exu Ramashir Eu me sinto muito mais Feliz Confortável Em me doar Do que Não sou orgulhosa Viu, queridos Mas eu me sinto muito mais Confortável Quando eu posso ser Instrumento do Eterno Na vida das pessoas Do que quando as pessoas Fazem alguma coisa por mim Eu me sinto muito Gratificada Quando eu vejo as pessoas Ajudando umas às outras Não é Eu vejo aqui Algumas situações Que são maravilhosas Por exemplo Eu tinha um rapaz A mãe muito necessitada Num estado bem distante Daqui de São Paulo E Esse rapaz Ele se promoveu na vida Fez tantas coisas Mas ele nunca fazia nada Por essa mãe A mãe morava Numa casa paupérrima E ele nunca Nós começamos a fazer Devocionais Uma série de coisas E assim Depois de uns dez anos Sem contato Particularmente Assim com os pais Ele foi pra lá E fez uma reforma Muito boa Na casa da mãe Quis participar pessoalmente Que eu achei que foi o melhor Que ele fez Ou seja Ele mesmo Ajudou a colocar as lajotas Ele Teve uma atitude Aquilo pra mim Queridos O fato disso Ter sido um resultado Dos devocionais Das coisas Aquilo fez Olha pra mim Se ele tivesse Feito isso Na minha casa Eu não teria A alegria Que eu tive de ver Ele realmente Se movendo Em prol da sua mamãe querida Uma mãe maravilhosa Honra teu pai e tua mãe Pra que tudo te vá bem Esse é o primeiro mandamento Na verdade Com promessa Então queridos Eu espero que vocês Compreendam Acerca dessas Outras questões Que são o que? O sentir As pessoas muitas vezes Estão indo no lugar Porque tem uma boa música Não é? Então elas ficam Levitando Como se fosse Não é? O louvor fosse Pra elas mesmas Queridos Olha Querido louvor E adoração Querida minha É para o eterno Não é? Meus amados Nós temos o dever De fazer isso É como assim Você Imagina só Você trabalhou o mês inteiro Eu já falei sobre isso Pega aí O vídeo no Youtube Que trata de louvor E tem outro Que trata de adoração Queridos Imagina que você Trabalhou o mês inteiro Quando chega o final do mês O seu patrão paga pra você Você acha honestamente Que o seu patrão Tem que estar sentindo Alguma coisa Pra te pagar Não é? Veja o seu patrão Passando necessidade financeira Passando problema na família Passando o que for Ele tem que entregar pra você O que é devido É o trabalhador digno Do seu salário Assim nós queridos Nós deveríamos ter Essa compreensão Querendo ou não querendo Tendo vontade ou não Estando triste Estando o que quer que seja Nós temos de prestar ao Senhor O sacrifício de louvor Ele faz parte da nossa existência Ele faz parte da nossa existência Meus queridos Uma pessoa que não louva Uma pessoa que não dá o reconhecimento Ao eterno Ela não tem vida com ele Queridos Não tem Não tem Não é? E eu estou aqui pra ensinar Você ter uma vida com ele Então o que acontece Muitas vezes essa divisão Sensual Dos sentidos humanos Ela vai funcionar De que maneira? Ela vai funcionar Porque você quer estar Num lugar onde você sente Não é? Onde você sente Queridos Olha Eu nem vou entrar aqui No que eu tenho ouvido De profecias Que não são do Senhor Pessoas assim Sinceras no coração Tendo sonhos aí Que não são do Senhor Não é? É pessoas enganadas mesmo E tomam aquilo por verdadeiro Não consultam as escrituras Pra saber o que aquilo quer dizer Às vezes o Senhor é tão claro O eterno é tão sincero Em tudo que ele faz sempre E a pessoa não vê nem as escrituras Pra saber Então uma divisão Ela ocorre De que maneira? Quando você é captado Pelos seus próprios sentimentos Seus sentidos Não é? Você quer estar Num lugar onde você vai sentir Aonde você vai Vamos dizer assim Ver aquela visualização Da prosperidade Não é? Esses dias aí Eu vi um funk gospel Queridos Não é? Olha Eu nem quero comentar Pra não pecar Contra o Todo-Poderoso Eu não consegui Acreditar Que aquilo está acontecendo Dentro de congregações Que se dizem do eterno Então queridos A primeira situação É que essas Essas Divisões Elas vão ocorrer Vão ocorrer de que maneira? Umas pessoas querem sentir Gente Eu já vi gente No louvor Literalmente em transe Queridos Aquilo ali não é Arrebatamento Mas nem aqui Nem na China Queridos A rua Criestas E falam O que aconteceu? Eu não vi nada Queridos Isso é possessão demoníaca Queridos Não é? Então vamos lá Vamos ler aqui um outro texto Que diz o seguinte De onde procede as guerras As contendas Que há entre vós De onde se não nos prazeres Isso aqui é a cofre Não é? De onde se não nos prazeres Tiago Que militam na vossa carne Cobiçais e nada tendes Matais e invejais E nada podeis obter Matar Queridos Aqui Todas as vezes que você fala mal de alguém Você para o eterno Está assassinando aquela pessoa Você é assassino daquela pessoa Todas as vezes que você fala mal de alguém Você está matando aquela pessoa espiritualmente Não é? Está matando a reputação daquela pessoa Não é? Viveis a lutar e fazeis guerras Nada tendes porque não pedis Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para esbanjardes com vossos prazeres Infiéis Não compreendeis que a amizade do mundo É inimiga de Deus E aquele que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Não é? Então, queridos O segundo aspecto das divisões Elas ocorrem porque existem esses prazeres Lutando na nossa carne Não é? E esses prazeres levam pessoas a jogar pessoas contra pessoas São assassinos Tá bom? Pessoas que fazem fofoca são assassinos Queridos Não é? Eu não posso andar com uma pessoa que faz fofoca Não é, queridos? Não é? Eu sou proibida pela lei Eu não posso andar com um maldizente Eu não posso andar com alguém Que fala mal de alguém Não é? Então, é importante que você compreenda isso Essa semana, inclusive, eu tive um atrito Tentando explicar uma situação como essa Tive um atrito muito grande Porque a pessoa Não entendeu Uma pessoa que eu amo com todo o meu coração E eu tentando explicar Na verdade Eu fiz uma repreensão Para que isso não se seguisse Por quê? Porque Um dos motivos que pode me afastar de você É se você me falar mal de alguém Não é? Então, vamos entender o que é falar mal, queridos Não é? Vamos supor Casal O marido e a mulher Eles têm problemas Eu estou fazendo um aconselhamento conjugal Então, o marido está na frente da mulher Dizendo, olha, ela está fazendo isso e isso comigo Vocês entendem que isso não é falar mal? Ele pode estar até errado Tá bom? Ele pode estar errado Mas no aconselhamento que nós temos conjugal Está o marido e a mulher na presença um do outro Então, isso não é falar mal, queridos Ali nós estamos juntos mesmo Para cada um falar O que está no coração Há coisas que são feias Não deveriam falar Não é? Malcriação Malcriação Mas isso não é falar mal da pessoa Você está na presença da pessoa Não é? Uma O que é falar mal, seu? Vamos supor Eu estou lá Dentro do ministério Nós temos reunião de ministério Onde eu tenho que contar o que está acontecendo Dentro do corpo do ministério Para a minha liderança Que está hoje ao meu lado Meu esposo O Daniel Assum A Ruth Nós temos de falar o que está acontecendo Dentro do ministério Não é? Então, ali eu tenho que expor O que está acontecendo Não é? Olha, aconteceu isso Aconteceu isso Isso Eu estou falando dentro do ministério Que tem a ver com o ministério Mas vamos supor que Isso é seda Não é? Eu comece a colocar As pessoas contra outras pessoas Isso eu não posso fazer, queridos Vocês compreendem? Nem é nível ministerial Não é? O meu posicionamento Todas as vezes Que nós estamos diante De qualquer situação É abordar o que está acontecendo Diante do que está acontecendo E sempre que nós Buscamos e primamos Pela chargão Não é interesse De denigrir A vida de ninguém Não é? Então, o que é falar mal? Olha, céu Você sabe que fulana Falou de você? Acabou, queridos Não é? A primeira vez eu repreendo Não é? A segunda vez eu admoesto E a terceira vez eu me afasto Tá bom? Então a gente não pode andar Com difumador, queridos A gente não pode andar Com quem fala mal dos outros Não podemos fazer isso É uma ordenança bíblica Isso é para o bem de você E essas coisas promovem divisão Vamos supor Eu chego para você Você está bem Está tudo bem com você Está maravilhoso E eu falo assim Fulana falou de você Ah, é? O que ela falou? Isso é natural, queridos Isso sou eu Isso é você Isso é qualquer pessoa Nessa terra É automático, não é? Uma defesa que nós trazemos Dentro de nós Ah, é? Mas o que foi dito Acerca de mim? Nós sempre temos Essa natureza, não é? E aí desanda Falar da fulana Que não está presente A coitada lá Talvez nem quis dizer isso Não está presente Não pode se defender Mas Se toma uma atitude Contra a pessoa E se monta um projeto Lei, não é? Interna Para aquela pessoa E aquela pessoa Vai ficar isolada Aquela pessoa vai ser Exilada da vida Sem ter Nem sequer O direito de defesa Não é, querido meu, querida minha? Olha só 1 Coríntios 12 Diz o seguinte 12 em diante Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos Constituem o seu corpo Assim também A respeito do Messias Pois é um só espírito Uma só rua Que nós recebemos Fomos imersos Batizados Num único corpo Sejam judeus Sejam gentios Gregos, não é? Escravos Ou livres Aí a todos nós Foi dado de beber De um único espírito Da única rua Porque também o corpo Não é um só membro Mas muitos Não é? Se você disser ao pé Porque eu não sou mal Não sou do corpo Nem por isso Você vai deixar de ser do corpo Se o ouvido disser Porque eu não sou olho Não sou do corpo Nem por isso Vai deixar de ser Se todo o corpo fosse olho Onde é que estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido Onde é que estaria o fato? Mas Deus pôs os membros Colocando cada um deles no corpo Como lhe aprove Se todos, porém Fossem um só membro Então não existiria corpo O certo é que há muitos membros Mas o corpo é único Não pode os olhos dizer a mão Não precisamos de você Nem a cabeça dizer aos pés Eu não preciso de vocês Pelo contrário Os membros do corpo Que parecem ser mais fracos São necessários E os que nos parecem Menos dignos do corpo Esse nós damos muito maior honra Também os que em nós Não são decorosos Revestimos de especial honra Mas todos os membros nobres Não têm necessidade disso Contudo Deus coordenou o corpo Concedendo muito mais honra Aquilo que menos tinha Para que não haja divisão no corpo Pelo contrário Cooperem os membros Com igual cuidado A favor uns dos outros Dessa maneira Se um membro do corpo sofre Todo o corpo sofre com ele E se um deles é honrado Todos com ele se egozijam Então queridos É importante a compreensão Do que Essa divisão Que tem ocorrido Por exemplo A gente vê Acontecendo uma coisa ruim Com uma pessoa Não é Eu vejo até Situações das pessoas Dizerem Bem feito Não é Aconteceu muitas coisas Envolvendo o nome Da Sônia Do Estevam Hernandes Que tem um ministério Posso falar deles Porque isso é uma questão pública Não é E posteriormente Nós vimos aí Tantas situações ocorrendo O filho deles Que é o Tide Acabou ficando em coma Não é E eu vi muitas pessoas Falando besteiras Queridos Não é Queridos Nós não devemos Nos ocupar Com essas coisas Se o Tide Estava doente Está, continua Todos nós Deveríamos sofrer com isso Todos nós Deveríamos nos colocar No lugar desse pai Dessa mãe Imaginar Se fosse o nosso Filho em coma Por anos Dentro de um hospital Eu acredito Que você e eu Devemos Restaurar Restaurar Essa santidade Pelo menos Dentro das nossas vidas E compreender Que essa divisão Ela é maligna Não é Então vamos supor Céu Mas e aí Você vai então Ir lá No ministério Lá do Do fulano Que tem lá O programa de televisão O que quer que seja Queridos Eu não tenho Chamado Para estar Em congregações Vamos dizer assim Eu sou judia Eu congrego Numa sinagoga Judá e comerciânica Que fica aqui No Bom Retiro Um lugar Que tem me acolhido E tem vivido E experimentado A vivência Da Torá Verdadeira Tem um roxo Que é o Gilberto Branco Que tem sido Para a gente Uma pessoa Que nos tem ensinado Verdadeiramente Os caminhos Que nós devemos andar E tem nos dado Uma palavra Uma mensagem Que procede Do coração do Pai Não é Eu estou muito satisfeita Com o lugar que eu estou Então não existe motivo Para eu ir para outro lugar Me alimentar em outro lugar Isso é uma coisa Que acontece diferente Dos judeus Para os gentios Os gentios Eles parecem que Vão para tudo quanto é lado Não é Vai ouvir um fulano Nem sabe quem está ouvindo Mas vai ouvir Não sabe nem quem é aquela pessoa Não é Tem um monte de gente Dito judeu agora Queridos Agora tem judeu de internet Não é E começa a ouvir Aqueles vídeos De pessoas que nem Nem tão Olha É complicado Não é Aí a pessoa vem lá A pessoa Não conhece o hebraico Não Incrível Aprendeu alguma coisa Aqui Tomou aquilo por certo E está ensinando Para os outros errados Entre o judaísmo Não tem isso Queridos Quando nós encontramos Um lugar de comer A gente não fica comendo No passo do outro Queridos A gente não fica procurando A gente O eterno nos dirigiu Para um lugar Nós somos obedientes Nós temos fidelidade Para com aquele lugar Não é O eterno nos fala Que nós vamos ter um lugar De congregação nosso Que ele vai nos chamar Para esse lugar Não é Mas o nosso roxo Mas o nosso roxo Sabe disso Queridos Não é Nós chegamos lá Na nossa sinagoga E nós explicamos Para o nosso roxo Olha o eterno Nos disse isso Nós estamos aqui Por um período A serviço Aqui da Bejma Nascer E nós não sabemos E nós não sabemos Quando o eterno Vai nos chamar Para outro ministério Queridos Não somos Olha Precisamente transparentes Nosso roxo Tem uma amizade Linda conosco A família dele Maravilhosa Tem uma amizade Eu não quero perder a amizade Dessa família Nunca na minha vida Eu vou morar com eles A eternidade Não tenho dúvida disso Então queridos Os gentios Não são bem assim Eles Vão para um lado Vão para o outro Ouve um E é claro que vai ficar confuso Queridos Não é Vai ficar confuso Por quê? Porque não tem uma direção Do eterno Faça isso Queridos Olha a coisa É tão séria Que nós Estávamos ligados Ao ministério Antes de estar na Bet-Masher Não vou dizer qual o ministério Nós estamos profundamente ligados A esse ministério E o senhor Um dia chegou para a gente Falou assim Olha até aqui Foi Daqui para frente As águas se tornaram turvas Vocês não podem mais beber daqui Queridos É assim que ele faz conosco Não é E o tempo que nós ficamos Sendo ministrados Naquele ministério Nós temos um amor grande Por essas pessoas Nós a honraremos Para sempre Porém queridos A água se tornou turva Não é E o eterno É que vai te dizer Coma daqui Não coma daqui Você precisa ter sensibilidade Da parte dele Para você não entrar Justamente nessas divisões Se você ficar Comendo de tudo Quanto é lugar Dificilmente Você vai ser edificado Da maneira que o eterno quer Primeira Coríntios 11 e 18 Porque antes de tudo Estou informado A ver divisões entre vós Quando vos reunis Na congregação E eu em parte O acredito Porque até mesmo Importa que haja partidos Entre vós Para que também Os aprovados Se tornem conhecidos No meio do nosso povo Não é E olha queridos Isso aqui é bem Meu marido falando Não é Nós tivemos um problema Dentro do Ministério São do Céu De uma situação ali Com pessoas que Estavam falando mal Na minha vida De outras pessoas Não é E aí o que aconteceu O meu marido saiu E disse exatamente isso Com as palavras dele Olha é importante Que tenham pessoas Assim com a gente Porque essas pessoas Provem Quem são aqueles Que estão conosco Não é Se nós tivéssemos Contratado alguém Pagado essa pessoa Para fazer isso Não teríamos o êxito Que nós tivemos Estando essa pessoa No nosso meio E podendo confirmar Para nós Quem são as pessoas Que estão ao nosso lado Então queridos Olha A divisão também serve Para isso Para você ver Quem está associado A os que se dividem Não é Ela tem esse proveito Você vê aquela divisão Não faça parte da divisão Mas observe Quem faz parte da divisão Tá bom É importante Que vocês façam Compreendo a divisão Como também Um objeto do eterno Para te mostrar Quem é quem Queridos Não é Olha Se aquele grupinho Se dividiu Já falei que brasileiro É louco por panela Queridos Brasileiro gosta De fazer isso Não é Eu tenho aversão Aliás Desde o colégio Eu tinha sérios problemas Com panelas Não é Então queridos A gente não pode ter Nossos prediletos Nossos queridinhos Nós temos identidade Com pessoas Isso não vai deixar de existir Até na família Eu tenho 30 filhos Mas eu tenho os filhos Que são mais próximos de mim Eles se permitiram isso Não fui eu que fiz essa seleção Quem fez foi eles Não fui eu que me afastei De nenhum dos meus filhos São os meus filhos Alguns tomaram posicionamento De ficar afastado Não aceitam O que eu quero Que escolheram Estar no outro caminho Escolheram drogas Uma série de coisas Não tem como andar juntos Os queridos Não tem como dois Andar juntos Se não tem acordo Não é Mas essas divisões Eu vou ler de novo 1 Coríntios 11, 18 Porque antes de tudo Estou informado De haver divisões entre vós Quando vos reunir Na congregação E em parte eu acredito Porque até importa Que haja mesmo Partidos entre vós Para que também os aprovados Se tornem conhecidos No vosso meio Queridos Uma pessoa que tem sabedoria Sabe que aquele grupo Da divisão Não é para você andar E mande com eles Não é 1 Coríntios 1, 10 Rogo-vos, irmãos Em nome do nosso senhor Echor Ramasher Que faleis a mesma coisa E que não haja divisão Entre vós Antes sejais Inteiramente unidos Na mesma disposição mental E no mesmo parecer Pois a vosso respeito Meus irmãos Eu fui informado Pelos da casa de Cui Que até contendas entre vós Queridos Notícia ruim Chega rapidinho Meus amados É impressionante Não é Então é importante Que nós possamos Falar a mesma coisa Ou seja Imagina só Eu estou aqui Na liderança do Ministério São do Céu Sou eu, Daniel, Ruth Meu esposo, Sum Cinco pessoas Não é Imagina que você fala Com o Daniel O Daniel diz Não, isso aqui é assim Aí você vem falar comigo Não, isso aí O que o Daniel falou Não é assim É assim Aí vai falar com a Sum Não, isso que o Daniel E a Céu falou Não é assim É assim Queridos Entre nós Tem de haver uma unidade Tão grande Que da nossa unidade É que está a resposta Do porquê o Ministério São do Céu É tão unido com as pessoas Por que que nós Temos essa unidade Essa unidade Começa entre nós Nós cinco queridos Se nós não tivermos Essa unidade E aí Quer dizer que nós Pensamos do mesmo modo De maneira nenhuma Nós Quando sentamos Para a gente conversar Muitas vezes Olha, eu vejo dessa maneira Eu vejo de outra maneira Meu marido consegue ver Diferente de todo mundo Sempre, queridos Eu não sei como ele consegue isso Não é? Então, mas nós Temos que entrar Num acordo Do que nós vamos fazer E a partir do momento Que nós decidimos Uma coisa Nós seguimos Esse propósito E aí está o segredo Da nossa unidade E esse é o segredo De marido e mulher Como eu e meu marido Queridos Nós temos de pensar Do mesmo modo Nós temos de falar Imagina só Nossos filhos Fala comigo é uma coisa Fala com meu marido É outra, queridos Não é? A mãe diz Pode, o pai diz Não pode Não é? Quantas famílias São assim? Quantas famílias Os filhos jogam Com pai e com mãe Dessa maneira, não é? Então, queridos Entre nós dois Entre eu e meu marido Nós somos idênticos Não somos Mas nós cultivamos A nossa comunhão Cultivamos a nossa Maneira de pensar Segundo o Mashiach Segundo as escrituras E é por isso Que nós somos Unidos Dessa maneira Não é, meus queridos? Então, é importante Que vocês possam compreender A importância De falar a mesma coisa Não é? E de pensar No meio da mesma maneira Para que não haja divisão Isso eu estou falando Com aqueles Que você não quer se dividir Sua família Sua congregação Membros do seu ministério Eu tenho certeza, queridos Que uma das coisas Mais fundamentais Para que nós tenhamos As respostas de oração Que nós temos Dentro do nosso ministério Nas reuniões de oração É a nossa unidade, queridos Nós temos essa unidade E ela é verdadeira Finalizando, queridos Em Romanos 16, 17 Rogo-vos, irmãos Que noteis bem Aqueles que provocam Divisões escândalos Em desacordo com a doutrina Que recebeste Afastai-vos deles Porque estes tais Não servem ao Messias Nosso Senhor E sim ao seu próprio ventre E com suaves palavras E lisonjas Enganam os corações Incautos Então, queridos Cuidado com a pessoa Que vem para te captar Para te levar Para um caminho Que o eterno Não quer que você vá Existe uma divisão Que ela é profética Que é Uma divisão Que acontece Que não é que o Senhor deseja Mateus 10, 34 Não penseis que vim Trazer paz à terra Eu não vim trazer paz Mas espada Vim causar divisão Entre o homem e seu pai Entre a filha e sua mãe Entre a nora e sua sogra E os inimigos do homem Serão da sua própria casa Mas quem ama o seu pai e sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o seu filho e sua filha Mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma o seu madeiro E vem após mim Também não é digno de mim Quem achar a sua vida Perdê-la-á Mas quem entregar a sua vida Por minha causa Encontra-la-á Então, queridos Aqui a conclusão desse estudo Se dá no seguinte enfoque Existe uma divisão Que nós não queremos Mas é inevitável Pessoas não vão querer andar com a gente Porque nós somos crentes E isso vai acontecer Dentro das nossas famílias Dentro do nosso trabalho Pessoas vão tomar raiva da gente Porque nós tememos ao Senhor E nós amamos o seu nome Eles vão tomar raiva da gente Só por isso Não é? Então entenda Há divisões que são forçadas Há divisões que são capturadas As pessoas são capturadas Para se dividirem Há divisões que são pessoas malignas Que vêm falar mal dos outros Para dividir Há divisões que são necessárias Para a gente descobrir Quem são aquelas pessoas de verdade E há divisões que são inevitáveis Porque as pessoas não vão nos aceitar Vão nos odiar Simplesmente porque nós amamos ao Senhor E nascemos de novo Espero que tenha ficado claro para você Acerca das divisões aí Não é? É muito importante que você compreenda Que nesse mundo Nós teremos divisões E algumas divisões, queridos Como diz as Escrituras Rolgo-vos, irmãos Que noteis bem Aqueles que provocam divisões E escândalos Em desacordo com a doutrina Que aprendeste E afastai-vos deles Não é? Há divisões que nós temos De tomar uma atitude Para o nosso bem O bem da nossa família Da nossa alma Do nosso ministério Do nosso chamamento Nós temos de tomar A atitude de divisão Tá bom, meus amados? Espero que tenha respondido Aí a sua pergunta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.